Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de oficina de negócios. A gente vai fazer ali a nossa correção da aula passada, que foi sobre o que é educação financeira, que é da página 36 e página 37. Então, pegue aí seus livros e a gente vai começar. Na página 36, diz assim, deixa eu aproximar aqui. Pinte a imagem que representa a criança que demonstra ter uma boa educação financeira. Então, vamos lá, qual é das duas? Essa segunda, né, aqui a gente tá vendo um menino que comprou um monte de coisa, né, e aqui a gente tá vendo um menino que comprou apenas o que ele tava precisando, que era uma bola. Então, qual é que você vai pintar? Esse segundo quadrinho aqui, certo? Na 2, diz assim, pinte os quadrinhos que estão com as afirmativas corretas. No primeiro quadrinho diz assim, devemos usar o dinheiro com cuidado, pensando no nosso futuro. Tá certo, né, então eu vou pintar esse quadrinho, ó, tem até aqui mostrando pintado. No quadrinho 2 diz o seguinte, a educação financeira não contribui para a realização dos nossos sonhos materiais. Tá errado, né, então acho que a gente não pinta. E o terceiro quadrinho diz, a capacidade de entender os conceitos de finança e de mudar o comportamento ao lidar com o dinheiro é chamado de educação financeira. Tá certo, né, então eu vou pintar esse terceiro também, como tá mostrando aqui, ó. Esses dois que estão com esse risquinho rosa é os que vocês vão pintar. Aqui na 3 diz assim, é, dê algumas dicas de como podemos ter uma boa educação financeira. É uma resposta pessoal, tá, você vai dizer, mas eu trouxe aqui uma dica, ó. É preciso o quê? Preciso poupar, economizar, para evitar gastos exagerados, certo? Vamos continuar. Aqui, ó, na nossa última página, na questão 4, ele diz assim, algumas atitudes em nossa casa e no ambiente em que vivemos também contribuem para que nós economizemos dinheiro. Analise as ajustações e escreva certo ou errado de acordo com o que as pessoas estão fazendo para economizar energia. Olha aqui, na primeira a gente vê que não tem ninguém na sala e a luz está acesa. Isso significa que tá errado, né, a gente só acende a luz de um cômodo se a gente tiver lá. E precisando, né, que aquela luz esteja acesa. Então, aqui é errado, certo? Coloca errado aqui. Aqui a gente tá vendo que uma pessoa tá saindo do quarto e tá apagando a luz, né? Isso aqui tá certo, né? Se você saiu, então você tem que apagar a luz, certo? Aqui nós vemos, né, que não tem ninguém usando a geladeira e a geladeira ficou aberta, né? Tá errado, então você vai colocar aqui errado. Nesse quadrinho aqui nós vemos que essa criança vai dormir, mas que antes de dormir ela tá apagando a luz. E isso é certo, você vai colocar aqui certo, tá? Confere aí, vê se você colocou todos no item certo, tá? Então, a gente pode dar continuidade aqui no nosso conteúdo que é sobre a história do dinheiro, que é na página 38 e 39, tá? Vamos pra lá. Na página 38, eu começo dizendo assim. Há muitos e muitos séculos o dinheiro não existia. As pessoas tiveram necessidade de adquirir certos produtos e resolveram dar um jeitinho nesse problema. Eles começaram a fazer trocas de mercadoria. A gente vê que ali tem um exemplo, né, no livro de vocês, que é esse aqui. A gente vê dois senhores, né, e um tem peixe e o outro tem maçã. E aí esse que tem peixe fala, vamos trocar dois peixes por maçãs? Aí ele fala, vamos sim. Então, naquela época, né, muitos anos atrás não existia, não tinha dinheiro. Então, o que você fazia? Você trocava uma coisa que você tinha por outra que você não tinha, né? Você fazia essa troca, né, com alguém que tivesse algo que você quisesse, né? Aí, ó, esse sistema de comércio é chamado de escambo, olha, isso aqui é muito importante. É chamado de escambo, tá? Que é quando você faz trocas de mercadorias, trocas de produtos, de objetos, enfim. Mas, à medida que esse comércio aumentava, ficava muito difícil saber quanto valia cada coisa. Então, ó, olhando ali pra aquela ilustração que tem no livro de vocês, Esse senhor que tem abacaxi, esse outro aqui tem ovos, né? E aí esse que tem abacaxi fala, quantos ovos valem esses quatro abacaxis? E esse senhor não soube responder. Então, assim, com o tempo foi ficando difícil você saber quantas coisas você deveria trocar pra adquirir aquilo, tá entendendo? Por exemplo, se eu tenho quatro abacaxis, quantos abacaxis eu preciso dar pra ter, por exemplo, três ovos, né? Quantos abacaxis eu preciso dar pra ter três ovos? Quantos abacaxis eu preciso dar pra ter cinco ovos, né? E aí fica essa conta que a gente não sabe direito como fazer. E por isso teve a necessidade, né, de colocar valor, colocar um preço nas coisas. E aí o dinheiro surgiu pra facilitar as aquisições dos produtos ou serviços, fazendo com que cada mercadoria tivesse o valor definido. Então, quando eu coloco um valor, né, um preço naquela coisa, né, fica mais fácil, né, de ter, de adquirir. E aí entra o dinheiro, né, que tem o valor lá certinho, que você entrega exatamente uma quantia, né, em dinheiro, né, que vale aquela coisa que você quer comprar. É, aqui tem uma curiosidade, ó. Você sabia? Os soldados da Roma Antiga eram pagos por meio de uma quantia de sal, que chamava de salário. Daí a origem do termo salário, que utilizamos hoje. Cheque e cartão de crédito não são dinheiro, mas meios de pagamento. O cheque é uma forma de avisar ao banco que é preciso tirar dinheiro de uma determinada conta e pagar o valor que está escrito no cheque para a pessoa que recebe. Então, aqui a gente tem mais, eu tenho um cheque. O que é o cheque? O cheque, ele é um papel, assim, né, um papel que tem várias informações que você, né, que é o dono lá da conta, você tem uma conta no banco e você quer pagar uma pessoa, você vai preencher, você vai colocar lá o valor que você quer dar para aquela pessoa, você vai botar 500 reais, né, você vai escrever tudo lá que você está dando 500 reais para aquela pessoa e tal, você vai assinar. Aí você entrega esse cheque para essa pessoa. Essa pessoa vai no banco e entrega esse cheque, né, lá no banco. Aí o banco vai ver quanto é o valor, né, se realmente está certa a assinatura da pessoa e tal. E aí ele vai tirar, né, esse valor que está informando lá no cheque e entregar para aquela pessoa. Certo? E aí, gente, atividade, né, sobre a história do dinheiro é da página 4041. São atividades curtas, né, o conteúdo também é curto, certo? Então, meus amores, é isso, espero que vocês tenham compreendido, tá? Sempre voltem, dêem uma olhada de novo ali no conteúdo, né, nas páginas que a gente leu, certo? Então é isso, meus amores, façam atividade, se cuidem. E até a próxima aula!